Você quer saber como fazer um CRUD utilizando o Unigui com o Delphi de Backend? Pra você que não sabe o que é o Unigui, o Unigui nada mais é do que uma Fromwork que transforma a sua aplicação de VCL, ou seja, feito no Delphi, para o ambiente web. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma inserção de uma aplicação feita em Unigui com o Delphi de Backend, pra uma tabela, pra um banco em MySQL. Acompanhe esse vídeo que tá bem interessante. Tudo bem desenvolvedores, aqui é Jefferson do canal, Jefferson GL. Aqui no canal eu já mencionei um pouco sobre o Unigui. Pra você que não sabe basicamente, Unigui é uma Fromwork para Delphi, né? A gente utiliza o Delphi de Backend, a gente utiliza a mesma estrutura do VCL, e a gente transforma a nossa aplicação que antes era funcionava somente em Desktops. Ele passa a funcionar agora no ambiente web, isso mesmo, nos navegadores, utilizando aí como complemento linguagens como HTML, CSS e JavaScript, que são as linguagens hoje que mais são utilizadas nos sites atualmente. Só que quando você utiliza o Unigui, você não precisa se preocupar com essas tecnologias, porque o próprio Unigui, mediante o uso dos seus componentes exclusivos, ele converte a tua aplicação, ele transforma a tua aplicação, pra que ela funcione exatamente da forma que funcionava já no desktop. Ele vai passar a funcionar agora, com a mesma funcionalidade, no ambiente web. Então, isso vai de encontro com, de repente, você tem uma aplicação aí, já há muito tempo, construída em VCL, e, de repente, em versões anteriores do Delphi ainda. Então, você, com poucas mudanças, você pode fazer uma migração da tua aplicação, que está em desktop hoje, pra o ambiente web. E você sabe muito bem que, hoje em dia, quando você não tem uma aplicação na nuvem, você pode estar perdendo dinheiro, porque a tendência de muitas plataformas hoje é migrar justamente a aplicação que funciona em desktop, ou, de repente, em dispositivos móveis, pra o ambiente web. Dessa forma, a tua aplicação fica responsiva e acaba funcionando em qualquer dispositivo que exista hoje, independentemente do sistema operacional. Pode ser Android, pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser tablet. Então, qualquer dispositivo que tenha acesso à internet e que tenha um navegador nativo, ele pode utilizar o teu sistema, a tua aplicação, em qualquer momento que precisar, e pode sincronizar também essas informações utilizando um banco de dados. Nos vídeos anteriores, eu já mostrei um pouco sobre o Unigui, como você criar um novo projeto, o que é, basicamente, quais são os seus componentes, como criar uma tela, uma aplicação responsiva no navegador, como alterar temas no Unigui. E já mostrei também como colocar componentes no Form, né, porque a gente está criando um projeto juntos. E no vídeo anterior, eu mostrei como você adicionar um DBGrid exclusivo do próprio Unigui em uma aplicação, utilizando o Delphi com o Unigui. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar criando uma inserção, né, porque no vídeo anterior, eu só mostrei mesmo como colocar o componente no Form. A gente ainda não está mostrando, a gente ainda está exibindo ainda a tabela nesse DBGrid. E é justamente isso que a gente vai estar fazendo nesse vídeo. A gente vai começar o processo de criação do nosso CRUD, e nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando em detalhes, como eu estou fazendo aqui, como é que a gente faz a listagem dos itens de uma tabela que já existe, de um banco que já existe, para a nossa aplicação no Delphi, e visualizar isso no Unigui no navegador. Beleza? Então, eu vou passar aqui para a tela do computador, e eu vou estar mostrando para vocês esse processo. Antes, eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo. Se você está gostando dos vídeos de Unigui que eu estou trazendo aqui para o canal, esses vídeos mais recentes, e você quer ter mais vídeos sobre isso, você quer aprender mais sobre essa framework, sobre essa plataforma, muitos outros recursos que ele traz para você, para eu saber que você está querendo mais esse conteúdo, você precisa deixar um like nesse vídeo. Para você não perder esses novos vídeos, você também precisa se inscrever aqui nesse canal, porque se você não se inscreve nesse canal, o YouTube não vai te notificar quando um novo vídeo sobre Unigui sair. Então, se inscreve nesse canal, segue aqui essa animação que está aparecendo aqui abaixo, para você saber como é que você faz isso, e fazendo isso, você vai estar pronto para estar recebendo esses novos vídeos que saírem aqui na plataforma. Beleza? Chega de papo, vamos para a tela, que eu vou te mostrar como é que funciona. Maravilha, já estamos aqui na versão Rio, né? Lembrando que no vídeo anterior eu tinha mencionado sobre a versão Sydney, né? Que eu ia trazer um vídeo mais especial, só que ainda estou coletando informações sobre as mudanças e os recursos da versão Sydney, até porque a Radio Studio já está organizando um evento para poder anunciar o Radio Studio 11, né? Não sei se você já ouviu falar. É chamado de Olympus. Então, está para sair aí, tem muitos recursos, inclusive muitas novidades relacionadas à nova arquitetura de processadores que os MacBooks estão recebendo. Não sei se você está ligado, mas os novos MacBooks estão vindo com uma nova arquitetura de processadores chamada ARM, né? Então, eles estão mais otimizados. Uma coisa muito bacana que aconteceu aí nesses novos modelos. Então, o Radio Studio já está preparando essa nova versão que vai estar saindo aí. E uma dessas mudanças é que vai estar funcionando 100% nessas novas estruturas de processadores dos MacBooks. Muito bacana. Então, assim que possível, eu vou estar trazendo mais informações relacionadas a isso. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso Delphi. E no vídeo anterior, o que a gente fez? Eu coloquei apenas um DB Grid aqui e a gente fez algumas alterações no tema do nosso projeto, né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Aqui eu vou estar listando esses itens aqui no nosso DB Grid. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. E talvez a gente não mexa muito com o código ainda hoje. Mas no próximo vídeo, que a gente vai estar fazendo um vídeo aí de inserir dados na base. Aí sim, a gente vai estar mexendo um pouco com o código. E vou estar deixando da forma mais simples possível para que você possa reproduzir aí. E basicamente, isso aqui é VCL, né? Então, se você já está acostumado com o ambiente VCL, é muito fácil de você reproduzir isso aqui. Mas, claro, existem algumas particularidades sobre o Unigui e sobre também a ambientação web que você talvez não conheça. Então, é sempre como você está assistindo, você vai estar aprendendo sempre uma coisa nova. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Ele está alinhado aqui a todo o espaço, né? Então, eu vou estar tirando esse alinhamento. Na verdade, eu vou estar deixando assim. Eu vou estar somente aumentando mais ele aqui, ó. Ok? Está aqui. Bom, aqui no meu projeto, vocês estão vendo que eu tenho três units aqui, né? Que são basicamente essas duas units, o main módulo e o server módulo, são units que é criado automaticamente por causa do projeto Unigui. E o meu unit principal, né? É esse main aqui. Eu até poderia mudar o nome se você permitir aí. Se você quiser mudar o nome, você pode alterar o nome sem nenhum problema. Bom, eu vou aqui no meu server módulo, vou dar um duplo clique, porque eu vou estar colocando os componentes de conexão aqui nessa unit, tá ok? Beleza? Deixa eu dar um F12 aqui. Beleza? Então, eu vou aqui na minha paleta de componentes. E os componentes de conexão que eu vou estar utilizando, você já deve conhecer. Eu vou estar utilizando aqui o FD Connection. Beleza? E eu já tenho aqui a minha tabela aberta. Então, isso aqui são os itens que eu mostrei no vídeo anterior. Eu já tenho uma base criada, eu já tenho aqui uma tabela criada. Então, nesse caso aqui eu estou utilizando o MySQL, mas você poderia utilizar um Firebird sem nenhum problema, até porque você já deve conhecer aí os bancos de dados que estão disponíveis para você. Inclusive, eu estou pensando em criar uma nova série de vídeos aqui para o canal. É uma série de vídeos para quem está começando mesmo. Então, é uma série de vídeos, é uma playlist que a gente chama. Então, vou estar criando novos conteúdos para quem está iniciando mesmo. Para que quando um novo usuário entrar no canal, é a primeira playlist que ele vai precisar assistir para que ele passe a conhecer um pouco desse mundo do Delphi, do desenvolvimento, de criação de aplicações para dispositivos móveis, para web. Ele vai estar conhecendo um pouco desse mundo, vai entender o que é programação, lógica de programação. Então, se você apoia essa ideia, deixa um like nesse vídeo, coloca um comentário aqui sobre sugestões de temas que você acha que um iniciante poderia ter. Coloca aqui essas sugestões que você vai estar ajudando aí a tirar essas dúvidas para quem está conversando no mundo da programação, no mundo da tecnologia. Inclusive, é um dos temas que eu vou estar colocando em uma das enquetes aí pela semana. Se você não sabe, toda semana eu tento fazer enquetes aí, perguntando um pouco sobre a rotina dos desenvolvedores, a programação, o que os desenvolvedores mais criam durante o seu trabalho. Então, se você quiser participar, você vai estar encontrando alguma dessas perguntas na aba de comunidade aqui do canal. Então, vamos voltar aqui. Essa aqui é a tabela que a gente já tem criado aqui. E como a minha tabela em mais que ele já está criado, eu vou estar colocando somente as informações aqui da minha tabela, da minha base, para que o próprio Delphi possa identificar essas informações. Então, aqui no meu fdconect, eu vou dar um duplo clique. Beleza. Deixa eu colocar aqui o meu drive MySQL. Qual o nome da minha base? Minha base. O usuário é root. A senha não tem. Aqui é localhost. Vou dar um teste aqui, só para ver se está ok. Opa. Vocês viram aquele erro que apareceu ali? Pois é, é um erro meu mesmo, tá? Geralmente, acontece que quando eu instalo o Delphi numa máquina, eu esqueço de... de colocar as DLLs que eu preciso, quando eu vou utilizar banco de dados. Beleza? Então, se você, de repente, teve esse erro, ou tem esse erro, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai pegar o nome das DLLs que estão dando erro aqui, e eu fui nesse site aqui, chamado DLL Files, digitei aqui as DLLs que eu preciso, e eu baixei aqui e coloquei em que parte? Quando a gente geralmente está utilizando a versão 64-bits do Windows, você coloca essas DLLs no System32 e também na parte System64, mais ou menos assim, que é a parte 64-bits do Windows. É a parte onde o Windows 64-bits, as DLLs que ele precisa da versão 64-bits, é nessa parte que você tem que colocar. Então, eu consegui fazer a conexão com o sucesso aqui, se eu for aqui em teste, então ele não vai estar apresentando para mim mais aquela mensagem de erro, então ele está dizendo aí que a conexão foi estabilizada com o sucesso. Então, agora eu já tenho uma conexão da minha aplicação com a minha base, só que mesmo assim, eu ainda não consigo visualizar os itens, então eu preciso de um outro componente aqui, e eu vou estar utilizando aqui o FD Carry, FD Carry. Esse é o cara que a gente vai estar gerenciando os itens da nossa base, inclusive os tamanhos, o tipo dele, então é por aqui que a gente organiza. Eu vou dar um duplo clique nele aqui, e vou estar digitando o seguinte, vou estar utilizando SQL aqui, no caso eu vou estar colocando Select From, aí eu preciso aqui do nome da minha tabela, no caso, deixa eu voltar aqui no meu navegador, o nome da minha tabela é produtos, né, então deixa eu voltar aqui, produtos, se eu for aqui em execute, ele tem que trazer aqui o nome da minha tabela, ele trouxe aqui as minhas colunas, ele trouxe os meus itens, né, beleza. Eu vou dar um OK aqui, eu vou voltar aqui no meu FD Connect, eu vou estar desabilitando a opção aqui de Login Prompt, para que ele não pergunte toda vez a senha, né. Bom, eu preciso de um outro componente aqui, porque como a gente está utilizando o DB Grid, então o DB Grid para extrair informações de uma base ou de algum local que tenha informações, que tenha dados, né, ele precisa de um Data Source, né, então nesse caso aqui eu vou estar colocando um Data Source, Data Source, esse Data Source, ele precisa de um, de um, é, de um Data Set, né, no caso aqui o FD Carry é considerado um Data Set, então eu vou estar selecionando aqui, e basicamente o meu Data Source já tá, as minhas informações que tem na Carry, basicamente ele também tem lá, né, vou voltar aqui para o meu main, é, provavelmente aqui eu vou precisar declarar essa, esse servidor aqui, é, deixa eu só localizar aqui a propriedade aqui, é, eu vou estar, eu vou estar precisando declarar aqui o meu servidor, né, para que ele, para que o meu main consiga enxergar, no caso aqui eu vou aqui em File, Use Unit, e eu vou estar colocando aqui o meu servidor módulo, beleza? Provavelmente você pode estar colocando esses mesmos componentes no main módulo, porque como eu percebi aqui, é, no server módulo eu precisei declarar, e só apareceu o server módulo para mim, eu não, não apareceu o main módulo para mim, nesse caso aqui, é, o main módulo já estava declarado, né, então é muito provável que agora, se eu for aqui no meu Data Source, ele vai estar aparecendo para mim esse, o, o Data Source que a gente criou lá no server módulo, então, se eu for aqui no meu server módulo e ativar aqui o meu Carry, é muito provável que os itens, que os itens vão estar aparecendo lá para mim, deixa eu voltar para o meu, aqui ó, beleza? Então a gente já está conseguindo exibir os itens aqui da minha tabela, a gente precisa fazer uma regulagem aqui, do tamanho dos campos, né, deixa eu ver se eu consigo fazer essa regulagem agora é, agora eu não encontrei aqui a propriedade para poder, para a gente fazer esse ajuste aqui, é, das informações que a gente precisa para a gente regular as nossas colunas, mas, não tem mistério, eu só não consigo encontrar agora, mas vamos deixar então para o próximo vídeo, porque a meta desse vídeo aqui, da gente exibir as informações da nossa base, é, na nossa aplicação em Unigui, já foi completa, o que a gente precisa fazer agora é somente compilar, para ver como é que isso aqui vai funcionar na web, beleza? Então eu vou estar compilando aqui, e a gente já volta, beleza? Olha só que interessante a nossa aplicação aqui na web, né? Então a gente até pode mover aqui, ó, mas, aí eu tenho uma lista para você, tá vendo que a nossa aplicação aí, ela está com as nossas informações com a nossa base, e se eu falasse para você, que é possível você expandir isso aqui, né, para que, para que você tire essa aparência, entre aspas, de desktop, de janelas, e você faça a tua aplicação como se ela realmente aparentasse ser um navegador. Sabia que é possível de você fazer isso? Você quer ver isso no próximo vídeo aqui de Unigui, juntamente com a continuação do nosso CRUD? Se você quer ver essa informação, se você quer ver como faz isso, então você precisa se inscrever aqui nesse canal, para você não perder esse novo vídeo que vai estar saindo aí para você, beleza? Espero você que tenha gostado desse vídeo, qualquer dúvida você já sabe, pode comentar aqui abaixo, pode sugerir novos vídeos, que eu vou estar aqui respondendo o mais rápido possível, beleza, hein? E outro detalhe, se você de repente quer entrar em contato comigo, para alguma pergunta ou alguma sugestão, você pode entrar em contato comigo também pelo e-mail aqui, oficial, do próprio canal, vamos chamar assim, que é o jeffersondev.outlook.com, vai estar aqui na descrição para você entrar em contato comigo, outras pessoas já entrando em contato comigo, inclusive contatos internacionais, é muito bacana, aonde a gente está conseguindo atingir esse público, beleza? E o canal também tem um site, também tem um blog, né, que está um pouco desatualizado realmente, devido a tempo, mas vou estar tentando colocar novos conteúdos lá, e é muito bacana que você possa encontrar e conhecer um pouco mais do conteúdo que tem por lá, beleza? Vou ficando por aqui, bom final de semana para você, e até a próxima!